Olá, sou Tânia Farias, professora de Matemática e Física da Escola de Ensino Médio Alfredo Gomes, em Nova Russas, pertencente à Cred13. Participo do Seminário Docentes desde 2019. Essa experiência para mim é incrível, são momentos que enriquecem muito a minha prática docente. A edição desse ano traz como tema os futuros da educação, contribuições para a superação das desigualdades. Tem uma de grande importância para o momento pós-ensino remoto. A programação terá palestras, webinar, minicursos, exposição e colóquios temáticos. Então não perca essa oportunidade e venha fazer parte desses momentos de discussões sobre educação que vão enriquecer muito a nossa prática docente. Participe!